Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meia oito, eu estava violente, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca lá como não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Clique da Twitch para receber os coins, data do depósito, super importante, que se alguém indicou, você coloca. Ou se você me enviar pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGN, aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio, se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar, Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então, você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 primeiros, é isso, bora lá, hein? Fala aí, pessoal, beleza? Vídeo mais um vídeo, guys, estou hoje, mais um dia do CSGN.net, vamos. Seguinte, eu vou trazer um vídeo hoje aqui, cara, que o inscrito pediu, que é testando a Hipercamife, faz tempo que eu não faço vídeo testando essa caixa, ele está querendo abrir ela, saber se ela mudou, como que ela está, se ela está boa, se ela está ruim. Então bora lá, fazer um vídeozinho abrindo bem top essa Hipercamife aí, 600 dólinho aqui, vai dar para abrir mais ou menos ali umas 8 dela. E, manos, lembrando a vocês, pode ganhar vídeo ativo, passando no começo do vídeo aí, e esse vídeo, além de ganhar 35% de bonde, você ganha um brindezão de 12 a 50 reais. E lembrando que esse vídeo que é um código de 3 dólinho escondido, que você coloca aqui, para ganhar 3 dólinho de graça, beleza? Então quem achar, o primeiro que achar, é só utilizar aí. Mano, nós vamos abrir tudo em modo lento, vai dar para abrir 8 vezes, se eu não me engano, porque nós vamos tirar 8 vezes a caixinha. Eu espero pegar alguma coisa bem top, tipo uma baianeta Doppler, alguma coisa do tipo. Começamos no Profit, Black Laminate, o Mute, 6 dólar de Profit. Uma Flip Fade, Lore, Falcon, M9, baianeta M9. Mano, ó, Profit de novo, até agora está ótimo, duas facas, abertura, dois Profit. E esse Profit aqui dobrou, esse Profit aqui praticamente dobrou. Faltou ali, 22 dólares, 24 dólares para dobrar ali, né? 3 caixas, 3 facas, por enquanto 5% de aproveitamento. E 87 mais um Profit, beleza, até agora não veio aquelas esquizinhas ruins, né? Vamos ver aqui. 4 caixas, 4 facas. Só que essa faca aqui eu acho que não paga. É, essa caixa aqui não paga, essa faca não paga, mas por enquanto é faca. Pelo menos é faca, né? Beleza, 4 abertura, 3 Profit, 1 prejuízo, mais 4 facas. Agora veio uma CMOV, cara, podia vim 100 dólares esse CMOV, né? Tá, 52, prejuízo. Mas não foi prejuízo tão grande também, então tá de boa. Beleza, mais uma faca. Essa faca eu acho que paga. Não tenho certeza. Quase pagou. Tá bom. E vamos ver no final quantas facas a gente conseguiu pegar ali, cara. Eu vou ter que vender alguma coisa pra abrir mais uma, hein, velho. Aí, aí, aí ferrou. 12 dólares. Aí veio aquele, aquele, é... Aquele negócio que não podia ter acontecido, que é essa, essa... Quando vem essa... Essa skin aí, essa duas kills, velho. Mano, eu vou tentar aprofitar aqui, guys. Nossa, perdi dinheiro. Perdi dinheiro pra caramba. Vou tentar aprofitar pra abrir mais uma. Não, vixe. Perdi dinheiro pra caramba. Nossa, ripei 50 dólares e não tapa. Que isso que aconteceu aqui? Que isso, mano? O que aconteceu aqui? Ripei 50 dólares e não tapa? Eita, pega. Não sei o que aconteceu aqui, guys. Bateu uma maré de azar aqui, muito curiosa. 1,44. Vamos ver aqui. É um fiasco rápido, faca. Não. Isso aqui rápido, faca. 1,445. 1,47. 1,74. 1,82. 1,85. 1,82. 1,47. 1,57. 1,57. 1,57. Beleza, deu ruim. Vamos lá no seguinte. Começamos ali com 600. Estamos aqui no inventário com 504. Perdemos 100 dólares. Nós abrimos 1,2,3,4,5,6,7. Abrimos 7, porque a gente ripou 60 dólares ali, né? É 7 hipercanaife. De 7 hipercanaife, 1,2,3,4,5 veio faca. Ou seja, de 7,5 veio. Uma veio o Massimove e a outra veio o Prejuízo. Só teve um Prejuízo gigantesco. E de Profit teve um, dois, três. É... Três Profits na caixa, sendo um dobro. E um, dois, três, quatro Prejuízos. Só que o dois Prejuízos aqui praticamente é o pouco. Tá bom. Tá. Não tá ruim a caixa não, cara. Vou falar pra vocês. O que você tem a cheira aí? Porque a caixa não tá ruim. Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer. Eu vou vender. E vou abrir de novo, mas... Não, não vou fazer isso não, guys. Eu vou abrir de novo não, cara. A questão de dar ruim é grande, velho. Já deu bater uma maré de azar ali. Eu vou fazer o seguinte. Vou vender só essa daqui. E vou ver se eu realmente tô com uma maré de azar aqui. E aí eu vou parar. Você tem que saber quando parar. Nem sei se você vai ficar profitando imitamente, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É, guys. Eu não vou amar a maré de azar, hein, velho. De seis e vinte. Ou não. Beleza. Vamos abrir. De seis e vinte. Vamos abrir... Cadê a fênia? Caixa da fênia. Bumbum, vai. Faz tempo que eu não vou bumbum. Capa. Caralho, que frase nada a ver, cara. Que frase nada a ver, velho. 3 e 9. 2 e 5. 1 e 40. 12 dólar. 27. E guys. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar transformar esse 27. Uma faquinha. Uma navaja. 46%. Deu ruim. É, deu ruim. E eu vou tentar transformar essa alfa em uma faquinha também. Pra gente sair com faca daqui, beleza? Espero que dê bom. Deu bom. Beleza, mano. Estamos saindo então do site hoje com exatamente 522 dólares. Precisa ver um prejuízo ali. Que foi uma maria de azar que a gente teve ali. E duas, quatro, seis facas. Então, na hipercanaife. Beleza. Não foi tão ruim, não. Porque lembrando, você quando deposita no CSGO.net, você ganha 50% de bônus. Já vou mostrar pra vocês como que você faz pra ganhar 50% de bônus. Você vai colocar o código amigo. E você já ganha 35% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde de 8 a 50 reais fazendo o formulário da descrição. Quer mais bônus? Coloca CSGO.net no NIC aqui. Que depois você ficando com o NIC aqui algumas semanas, você ganha até 15% a mais. Ou seja, 50%. Depostou ali 100 dólares, você ganha 150. 200, você ganha ali 300. Tá ligado? Você depositou 10 dólares, você ganha 15. 1 dólar, 1,50. Depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Você depositou 500, você ganha 750. Então, mano. Quanto mais depositar, mais bônus você ganha. Já sai daqui pra na ficão. É nóis, guys. Finalizamos um vídeo com seis facas aqui. Bem top. Esse foi testando hipercanaife. Isso que tu pediu. É nóis. Valeu. Falou. Fui.